Daquele fato com o teu filho lá. Pô, precisa falar também isso? Não, foi uma situação só chata. Precisa falar do meu filho? O Detonator, a gente foi almoçar na casa dele, ele ficou olhando de forma estranha pro filho do Detonator. Né, e a gente achou que ela... Aquela ali já era o começo, né? O começo do fim. Né, e foi uma situação muito desconfortável, né? Você não precisava falar o que aconteceu com o Detoninho, cara. Não precisava. Detoninho? Não, tu me esqueceu do meu filho. Do meu filho é o Detoninho. Não, não. É o Detoninho. Você teve outro filho. Não, não, foi com o Detoninho. O seu primogênito? Foi. Era o Detoninho. Não era John? Não, o Detoninho. Você tá fazendo muito feeling, cara.